Oi gente, começando mais um vlog aqui da nossa quarentena, já estamos no 16º dia da terceira semana de quarentena Hoje é segunda-feira, eu já treinei, por isso que eu estou aqui de lookinho de academia Porque eu acordei meio, a Kelly, minha personal, tava fazendo live de treino E aí eu acordei meio atrasada, já troquei de roupa, nem deu tempo de dar oi, de começar a filmar nada E aí agora eu vou tomar um banhinho, colocar uns arquivos de vlog pra subir pra edição Que hoje é segunda-feira, dia de editar vídeozinhos Tô aqui ó, só vendo o barulho da obra do vizinho Eles demoliram um prédio que tinha aqui de frente, com o nosso apartamento bem pertinho Então tá meses que eles estão demolindo, agora parece que eles terminaram de demolir Mas estão recolhendo tudo sujeira, tá uma poeira, que a gente não pode nem abrir os vidros Mas tudo bem, tudo bem Então é isso, vou começar mais uma semana aqui de quarentena, mais uma semana de vlog Já tenho os outros vlogs das outras duas semanas dessa quarentena pra vocês Vou deixar aqui embaixo, mostrando o que a gente tá fazendo Eu quero que essa semana seja diferente das outras Então toda semana a gente tá acordando muito tarde, comendo muita besteira, enfim Essa semana eu já comecei logo cedo com treino, entendeu? Então eu quero que essa semana eu volte na rotina de horários De acordar no horário normal, dormir no horário normal Quero treinar bem essa semana, quase todos os dias se possível E me alimentar melhor também Lógico que eu também comi coisas saudáveis todas as semanas Mas eu também comi muita besteira Ontem eu fiz minha despedida de sorvete, brigadeiro, despedida E aí agora eu quero ficar mais leve, mais de boa Porque senão, gente, essa quarentena vai acabar e não vai ter nenhuma roupa que me sirva mais Vambora lá Eu dei oi e sumi, né, gente? Eu dei oi, fui tomar um banho Fiz uma makezinha, que eu tô fazendo todos os dias durante a semana, né? Make, arrumei meu cabelinho A gente almoçou Livan, que é comida congelada Então nem fiz comida, nada Foi só comer, sentou, comeu, esquentou e comeu E aí, desde então, eu estou tentando escrever um capítulo novo do meu livro Mas, gente, nossa, como é difícil me concentrar Aí eu recebo mensagem Aí quando eu vejo eu tô jogando joguinho no celular Meu Deus do céu Aí tá bom Aí vou, escrevo Aí paro Aí sumo Vou fazer outra coisa Aí converso com o Leandro Aí ligo pra alguém Aí faço lista de mercado Meu Deus Meu Deus Mas tudo bem Vamos que vamos Eu dei uma pausa agora O Leandro saiu pra ir no mercado Ele foi no mercado ontem E ele vai no mercado hoje de novo Porque ontem ele não conseguiu comprar tudo Algumas coisas ele não achou no mercado Ele tá fazendo mercado pra mim Pra mim Pra gente Pra minha avó Pra avó dele Pra mãe dele E a gente perguntou se a Lina queria alguma coisa Ela não queria, senão ele já ia comprar também E aí faltaram algumas coisas da lista de todo mundo Que não tinha no mercado que ele foi ontem Então ele foi em outro hoje Aí daqui a pouco ele vai me avisar quando estiver chegando Aí eu preparo o pano com desinfetante molhado Pra ele pisar quando chegar Tirar o sapato Aí ele tira toda a roupa Põe toda a roupa pra lavar e vai tomar banho E aí eu guardo a compra Então ele vai me avisar quando eu voltar do mercado E eu dei uma pausa pra comer Porque eu não sei vocês Mas eu só consigo pensar em comer Aí eu como Aí eu penso Hum, que delícia que eu comi Vou lá trabalhar Aí eu começo a trabalhar E começo a pensar O que eu vou comer agora Isso resume a minha quarentena Pensar o que eu vou comer e comer E comer e pensar o que eu vou comer Então eu vou comer alguma coisa Porque eu tô com fome já É... Sei lá Quase 5 da tarde Leandro fez mercado Eu fui levar pra minha avó o mercado E olha o que ela me deu Bolinho de chuva Eu não... Fiquei perto dela Eu entrei Deixei as coisas em cima da mesa E ela me deu esse potinho De bolinho de chuva Eu vou trazer pra casa Que mara E eu tô assistindo live agora Gente do céu Eu não consegui filmar pra vocês Porque eu emendei Da minha live Tava fazendo live com os membros hoje Aqui no YouTube E aí eu achei que o Leandro ia me ajudar a gravar Mas ele chegou quase no finalzinho Foi tomar banho E aí eu já encerrei a live E vim treinar de novo Com a Kelly Treinei de manhã Treinei agora Porque foi meia hora e meia hora E o Leandro tá numa ligação Então Não rolou filmar E ele foi no mercado E comprou Coisinha Pra Páscoa Mentira É pra quem quer gravar um vídeo de Páscoa Mas é pra Páscoa também Agora eu vou ver aqui que eu vou jantar Bom dia Fiquei sozinha Olha quem acordou Bom dia Bom dia Não É o judio dela Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vamos acordar Ela tava dormindo até agora comigo Entrou embaixo da cama Vejo uma patinha entrando embaixo da cama Vamos acordar Amora Vamos comer Vamos comer Amora Ela é que nem eu Só põe a gente dormir e comer Você viu Vamos comer Amora Vamos comer Vamos papá Olha quem tá vindo Olha quem tá vindo Comida 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 Amora Assim você levanta Banho tomado Dei um tapinha aqui no rosto E eu tomei um cafezinho da manhã E agora já tá na hora do almoço É assim ó Come Você já come de novo E eu tô fazendo macarrão com salsicha Nada saudável Nada saudável Mas às vezes a gente tem que matar as nobrinhas do nosso marido O Leandro tá com vontade de macarrão com salsicha Então eu falei Tá bom né Às vezes eu que tô com vontade de umas coisas estranhas Então estou fazendo macarrão com salsicha pra gente No almoço Eu não aguento mais limpar essa casa Não aguento Põe louça pra lavar Põe roupa pra lavar Põe roupa de molho Pendura a roupa Estende roupa de cama Passa pano nos móveis Em cima da pia Pira o chão O que mais? Tira todos os lixos Leva o lixo lá pra baixo Chega em casa, tira o sapato Coloca a sacola de novo nos lixos Eu não aguento mais Eu não aguento mais Toda hora tem coisa pra fazer Eu ainda tinha que passar pano no chão Mas eu tô de saco cheio Eu não vou passar agora Aí, ó eu Continuando aqui Numa coisa que eu não posso mostrar pra vocês ainda Eita nós Eita lasqueira Que isso aí Treino da Kelly Treino da Kelly? Azul, viado Olha só Pra queimar o ovo de Páscoa Pra queimar o ovo de Páscoa Páscoa tudo Vamos lá, amor Já treinei Já tomei banho Já fiz a sobrancelha Tirei os pelinhos Tudo Já jantei Nem mostrei eu jantando Comi, Lívia Nossa, você não mostrou nada, hein? Mostrei nada, amor Tem que me ajudar Ai, eu tô meio Hoje eu tô entediada Hoje eu tô agitada Hoje eu tô Hoje eu tô precisando ver a rua, gente Eu tô desesperada Tá quarentena que eu me dando desespero agora Eu tava de boa Não estava entediada Mas hoje tá foda Ah, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui Hoje, só pra deixar registrado Hoje a gente deu uma tretadinha de leve Hoje a gente deu Eu tô de TPM Hoje a gente deu uma tretadinha de leve aqui Eu tô de TPM Já estamos no nosso Décimo Sétimo dia de quarentena Dezessete dias E eu ainda não vi a rua, gente Eu ainda não saí de casa Eu não fui no mercado Nada Nem dei uma volta de carro Então tá começando a dar um negócio hoje E tem umas coisas que me irritaram também Enfim Hoje tem paredão Paredão histórico Manu, Prior e Mari Já passou de mais de 1 bilhão e 400 mil votos Tá sendo um paredão realmente histórico no BBB Eu tô acompanhando bastante o BBB E já votei várias vezes ontem Já votei várias vezes hoje Tava votando Só que agora eu tô secando meu cabelo E o Leandro tá votando, ó Com os dois celulares Fora Prior Fica Manu É isso aí E a gente vai assistir o BBB daqui a pouquinho Daqui a pouquinho é o BBB E a gente vai comemorar, hein Dependendo do resultado Gente, ó Chevezinha Amendoizinho E agora Só falta o resultado desse paredão Meu Deus do céu Viva Um grande amor Eles tão enrolando Tá bom? Vamos lá Meu Deus do céu Quando a gente chega nesse momento A beira do fim do programa Friarte eliminada Friarte eliminada 56% Foi pouco Ai, Friarte Já era, mano Já era, já era Já era, já era Já era, já era Amor, nossos votos fizeram a diferença Fizeram, amor Foi por pouco Participamos Que lindo Não deu tempo de pegar aqui na câmera Porque a bateria acabou bem na hora O Leandro saiu correndo Não deu tempo de pegar aqui na câmera Não deu tempo de pegar aqui na câmera Olá, quarta-feira Ontem foi muito tarde Porque a gente ficou assistindo BBB Até tarde E depois E a gente ainda assistiu um pouquinho da série Que a gente tava era o Toy Boy Acabei de me arrumar, ó Cabelo feito Make ok Já arrumei a cama Começando o dia O Leandro vai começar a fazer o almoço agora Eu ainda vou resolver algumas coisinhas do computador Depois do almoço a gente vai gravar vídeo Vídeo do que, Fabi? Bom, esse vídeo já vai estar no ar Quando eu liberar este vlog Vai ser vídeo De ovo de Páscoa A gente vai experimentar vários tipos de ovos de Páscoa A gente vai mostrar como que ele é Dar a nossa opinião Então vou deixar o link desse vídeo aí embaixo Pra vocês assistirem Amor, o que você fez de almoço pra nós? Eu não filmei nosso almoço Porque a gente ficou o almoço inteiro falando com o Michael É, a gente ficou conversando E aí a gente ficou O Leandro tava cozinhando Depois a gente tava comendo E aí não deu pra mostrar Porque a gente tava batendo papo Pois é Sobre coronavírus Sobre este momento Mas o que você fez? Conta pra nós Fiz um arroz Conta pra nós E aí fiz uma linguiçinha Aquelas linguiçinhas já prontinhas Tava queimada Essa daí tava Passou do ponto um pouquinho Mas o arroz tava todo Eu dei uma dormida na Deu, deu, deu E uma saladinha temperada Ah, é a saladinha Arrasou E agora é sobremesa Nossa Bora gravar vídeo de ovo de Páscoa Comeu os ovos de Páscoa tudo Bora, 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 bora Olha, a gente tá montando aqui A câmera O tripé A gente já deixou todos os ovos Os bastidores, galera Apostos Eu vou pegar Peguei o cabo Vou pegar a luz Já tá aqui Pra ajudar a gente E bora lá Montar tudo Galerinha Estamos aqui Opa Tudo embaçado Voltou Ó, estamos aqui Grabando o vídeo Olha só quanto chocolate Que nós temos Fabi ali na luz Tem nossos chocolates aqui Ó, quem assistir esse vídeo Aqui vai entender Esse é o cantinho Que a gente tá escondendo A nossa bagunça Bora Bora Vamos fazer o que? Só aguardar nessa quarentena Já gravamos Já comemos muito chocolate Agora é hora de treino Vai ter treino da Kelly Minha personal Então a gente vai fazer aqui Terminamos o treino, gente Da Kelly A Leandro tá desmaiada Eu também Não, eu tô de boaça E a Amora está inquieta Tá com fome Sei lá Inquieta O que foi, Amora? O que que foi? Você tá com fome? A gente tava batendo um papo aqui A gente tentou filmar Conta Conta pra galera do vlog O que que tá acontecendo com você Que você tá irritada hoje Fala ali da câmera Pra galera do vlog A galera não tava Você tá brava Tá brava Oi, enfesadinha Sentar com a mamãe O que que foi? Você quer comida? É isso? Tá indo pra câmera O que que foi, Amora? Fala Você tá triste Ela não aguenta mais a quarentena É isso que ela falou Que ela só pensa em comer Né, Amora? Você só tem vontade de comer o dia inteiro E dormir E comer de novo E dormir Tá triste Vamos comer? Vamos comer Que é isso que a gente gosta de fazer Nessa quarentena Toca aqui, cachorra Nossa, vem levantar rapidinho Lava ela O que que foi Que você tá perguntando? Ó, eu tenho uma pergunta pra te fazer Você falou pra eu colocar as roupas na secadora Pra gente não ter que passar Não falou? Uhum Agora eu tenho uma pergunta Essa sua bermuda É sua essa bermuda, né? É Ela era desse tamanho? Ela era? Curtinha? Ela era curta, mas parece que tá um pouco mais curta É sério? Eu tô falando sério Eu não sei Eu acabei de guardar Mas quantas horas você colocou pra secar? Duas horinhas Ah, uma horinha só tá bom Uma horinha não secou É sério? É desse tamanho? Não, acho que ela era um pouquinho mais comprida Porque ela tá igual um short da Nike Então Mano O que mais que encolheu aí? Você tirou as roupas? Acabei de tirar E aí, o que você está fazendo? Pra variar ou lavando a louça? Pra variar Nem tá lavando louça direito, mano, esses dias? Eu não aguento mais Nossa, obrigada Tá mandando escuro aí Tem umas luzinhas aí, pô E comida, né? A gente tá esquentando comida Não tô fazendo nada O Leandro vai comer sapa Sapa? Não é sapa não Sopa de live up Que já tinha aqui E eu vou comer arrozinho do almoço O resto da linguiçinha do almoço E tô esquentando uma mistura Acabou de ficar pronta ali De live up Top E saladinha Olha aqui O que que temos de bom aqui? O que que tá saindo? Franguinho desfiado com milho? É, esse eu nunca comi Ó, gente Isso daqui é prático Você só corta uma beiradinha aqui, ó Tá pronto Mostra a minha salada Cadê a sua salada? Aqui, a salada Nossa, amor Sua salada tá bonita, hein? Eu não queria Eu queria só pra mim Nossa, tá bonita, hein? Eu nem vou comer salada Não vou Vou comer só minha sopinha Que já tá ali do ladinho Gente Já tá cante É casal que come chocolate junto E malha junto Entendeu? O Leandro tá com a mão na poluzinha Tá rolando aqui, amor? Tô lendo os comentários do vídeo de hoje Que é o do Amor a Cegas? É Quem que você tá lendo agora? Quem que é a pessoa que você está lendo? É a... Lune Ribeiro Lune Ribeiro Por favor, Tadana Uma olhada nos seus comentários aqui, galera Quintou Quintou Nossa Alguém tá fazendo uma baguncinha aqui, ó Já arrumei a cama Pra variar Já faz um tempo que eu acordei, na verdade Eu tô viciada em jogar The Sims, gente Ups, ups Gente, era meu tio Veio buscar um negócio emprestado Faz um tempo já que eu acordei E eu tô viciada em The Sims, gente Do céu, eu tô viciada nesse jogo Eu amava jogar The Sims Aí eu comecei a jogar pelo iPad Baixei esses dias E tava assim, tipo Tava jogando, mas tava meio... Por quê? Porque no comecinho Quando você ainda não passou Algumas fases Não fez algumas missões Você não consegue fazer muita coisa Mas eu tô passando as missões E as fases Eu tô conseguindo fazer várias coisas Tá muito legal Vários jobs Várias coisas Então agora eu tô viciada Acordei e fiquei jogando Enfim Não lavei meu cabelinho Porque hoje tem treino Nem vou lavar Hoje eu não vou gravar vídeo A não ser o vlog Mas quem vai gravar é o Leandro Que tá gravando vídeo hoje Eu comi a benta O ovo de minha benta Que é muito top Alguém aqui Está com tudo preparado Para a gravação E eu tô esperando O nosso almoço chegar Que hoje eu pedi saladinha De live up Porque eu tô comendo ovo de Páscoa Eu preciso dar uma segurada Aí eu tô esperando chegar Enquanto o Leandro Tá gravando os vídeos Ai, o que você tá perguntando aí? Eu fui feio pra comer Comendo todo mês, ó A gente acabou de almoçar Uma saladona Mandando manhar bem Então tá toda cagada Meu Deus O dia passa muito rápido Quando eu vejo Já é hora de treinar Que isso Vou treinar Vou trocar de roupa Pra treinar Deixa eu falar Não sei se eu falei isso já Mas essa semana Diferente da semana passada Que todos os dias Eu coloquei um look diferente Pra ficar em casa E tal Essa semana também Todos os dias Eu tiro o pijama Pra ficar em casa E trabalhar Porém Eu tô colocando A mesma roupa Todos os dias Pra dar uma economizada Nas roupas Pra não ficar lavando roupa Toda hora Então Eu escolhi Essa roupa Pra essa semana Amanhã é o último dia dela Mais ou menos isso Agora eu troco Pra poder treinar, né? Só Só no graça Lembra do foguinho? Vamos! Ai, treininho puxado Banho tomado Comi uma sopa Jantei uma sopinha E já assisti Big Brother Brazil Hoje teve prova do líder E Agora Já vou me deitar Mas eu não vou dormir ainda Eu tava jogando The Sims Ai, gente Eu tô viciada Alguém me ajuda E agora eu vou ler Eu tô lendo esse livro aqui Que é Aidin Eu tenho que ler um capítulo A cada, sei lá, quanto tempo Quando eu tenho os encontros Do grupo de pesquisa Que eu tô fazendo A gente vai ter um encontro Virtual amanhã Eu tinha esquecido Total E aí eu tenho que ler Um capítulo deste livro Que é o capítulo Qual que eu tô lendo agora? Oito Capítulo oito desse livro E capítulo oito De um livro do Winnicott Que é um estudo De psicologia Que a gente tá fazendo, né? Então vou ler um pouco Vou tentar terminar Esse capítulo aqui E amanhã Antes do grupo Se reunir Eu tenho que ler o outro livro O outro capítulo do outro livro Então bora, né? Bora! E aí depois eu vou dormir Porque amanhã cedo Eu vou fazer uma live No meu Insta Com uma amiga minha E sobre Ela vai dar uma aula de yoga Então amanhã Eu vou acordar cedo Pra fazer essa aula Bom dia Sexta-feira Finalmente E hoje Acordei cedinho Que eu vou fazer uma live No meu Insta Com a aula de yoga Com uma amiga minha Então eu já me preparei ali Já já vai começar Bom A aula de yoga feita Não deu pra filmar Porque eu tava fazendo Live, né? Teve live Aqui, ó No meu Insta Vamos ver os movimentos Foi da hora Uma horinha de aula Tomei banho Lavei o cabelinho Tava de preguicinha Agora Leandro acabou de fazer O almoço Pra nós Ó Temos Uhul Carninha E arrozinho Olha o que tá rolando Amor Peraí, peraí, peraí Opa, mas o que você tava fazendo Acordado às três da manhã? Ah, eu falei No sono Aí eu fiquei lá na live Eu sabia que ia passar Rolando a live aqui, ó Mostrado Que é começar de madrugada, né? Hum Você colocou seu despertador Pra tocar, né? Não, não Acordei mesmo Gente, o Leandro mostrou Um pouquinho pra vocês Que a gente tava fazendo Uma chamada de vídeo Que hoje é aniversário Do meu papo De 62 anos E como a gente não pode Se encontrar pessoalmente Então todos No vídeo A gente contou parabéns Pra ele Ficou batendo papo Hoje de tarde Final do dia Eu tive uma reunião Com o meu grupo de pesquisa E enquanto eu tava Escutando Eu estava começando A montar O nosso próximo Quebra-cabeças Deixei organizado E agora a gente vai jantar O quê? Lasanha de micro-ondas Tomar um bino Um bino E A gente vai assistir La Casa de Papel En los próximos minutos Os jugáis las pelotas La Casa de Papel Que saiu hoje Temporada nova Um dia, sabadão Acordei bem tarde Já é quase hora do almoço A gente ficou assistindo La Casa de Papel Até tarde Ontem E hoje Sábado é dia do que Amora Cascão? É dia de tomar banho É dia da cachorra Tomar banho Eu vou dar banho na Amora Pecar ela Depois eu vou tomar banho Olha, já tá se coçando Sujeira Tomar banho, né Amora? Olha pra câmera Tomar banhinho Olha pra câmera Tomar banhinho Tomar banhinho A galera Sabadão Acordamos Tem alguém aqui, ó Tomando um banho De novo Né, pequena? Filma ela Ixi, aqui não dá pra ver Deixa eu abrir aqui um pouquinho Peraí Bem-vindo Você tá tomando banho, Amora? Será que ela vai fazer? Não, não, não Não sai não Tem que cair Tá acabando Fala Tá acabando, pai Minha mãe tá terminando Vamos enxaguar Ai, meu Deus do céu Ai Vamos fazer um Toda magricelinha Bora Olha aqui Ei, vem cá Onde é que você faz Você tá arrumada? Eu vou pra rua Coronavari 21 dias Sem pisar pra fora Daquela porta E hoje eu vou pra rua Fiz até meu cabelo Só não fiz a maquiagem Mas daqui a pouco Eu tava fazendo Meu cabelo Coloquei um óculos Coloquei um look, ó French fries Que eu vou comer hambúrguer Batata frita Rua Vamos pra rua A gente vai pra rua Dentro do carro Mas a gente vai pra rua A gente vai ver a rua Ela tomou até banho É Quis de entrar fora A gente tá indo até riscada aqui, ó Esse rabinho balançando Amor Tá feliz? Chegamos aqui, ó Nós estamos limpando tudo O volante Já tá limpo A gente vai encostar aqui, ó E agora as nossas mãozinhas E aí podemos ir Ei Está demais essa cachorra Ela tá tomando um sol na janela Um vento nos cabelos Mora Dá um olho pro pessoal aqui E bora Já latiu pra pomba Tá aqui Vendo a vista E eu toda arrumada Toda montada Pedido no Mac Feito Com sucesso A gente encostou o carro Estamos comendo Aqui, ó Alguém tá só na varandinha Sentada Primeira vista Primeira calçadinha Amora E a gente comendo Né, pequena? Tá de boa Aqui, ó Bota aqui numa mão Câmera na outra Você saiu, né? Só porque eu peguei a câmera Pra te mostrar A gente tá aqui, ó Brincando de quebra-cabeça A cachorra vem E senta em cima Em cima do quebra-cabeça, Amora Assim não dá pra te defender Ó, a gente tá montando aqui O Leandro já desistiu agora Mas eu tô firme Tô continuando A gente tá montando aqui O quebra-cabeça Do Harry Potter Ah, e essa cachorra, né, Amora? Vem cá, Amora Vem cá Vem Ela vem Entra aqui como quem não quer nada E senta E fica me olhando Tipo, você não vai parar, não? Olha, Jorge e Matheus Não é problema de ninguém Essa é a nossa música Eles tão fazendo live agora E a gente colocou agora E tá bem na nossa música Vem agora A gente jura que a gente tá tentando Montar esse quebra-cabeça Só que não dá, meu Ela fica no meio do quebra-cabeça Vem pra cá Vem pra cá Isso Deixa eu montar Pra cá, menina Tirar a bunda de cima das pezinhas Daqui a pouco as pezinhas vai ficar no rabo dela Amor, tá acabando, hein? Tá acabando A gente vai acabar hoje, mano Tá faltando só o quê? Só o rosto do Harry? É, falta o rosto dele aqui Aqui é o rosto dele Olha Tá que tá, hein? Desse jeito aqui Show do Jorge e Matheus Em casa De grátis Do jeito que a gente gosta Assim, ó Meu, tomando uma cerveja Olha lá, ó Tá top Meu, desse jeito aí Quarentena Era esse tipo de show que eu queria na minha vida Em casa Nossa senhora Olha, vai sair uma janta O que você colocou? Uma cebolinha aí Uma manteiga Saindo uma macarronada Tomando uma brejinha Você pega Vou até dar um gole Show Desse jeito Desse jeito? Ó, eu acho que o Jorge e o Matheus Tem que fazer mais show Todo sábado Não, eu acho Tem que deixar duas vezes por semana Pra dar uma palhinha pra gente Tá boa a live Mas O nosso jantar tá só começando, ó Ficou pronto O macarrão ficou top A gente colocou Linguicinha Alho Cebola Milho Queijo Molho de tomate E creme de leite Meu Deus Que delícia Molho rosê top Com linguiçinha E aí, Fabiana Como é que estamos? Eu gosto muito de pijama Mas já é domingo, tá, gente? Nossa, você tá mal amarelou Nessa luz aí Eu acordei Ontem a gente foi de mês por tarde Porque a gente ficou assistindo A live do Jorge e Matheus Depois a gente foi assistir seriado E aí Acordei hoje por tarde Meio dia Mas é domingo, né? Tá liberado Tomei banho E fiquei com o cabelo molhado desde então A Amora continua dormindo o dia inteiro A Amorinha tá aqui, Amora Como é que tá essa quarentena, hein? Ai, gente, tá do jeito que eu gosto A Amora tá do jeito que ela gosta Só dorme com a mamãe e com o papai em casa Só preguiça E comer E aí, hoje, o que eu fiz hoje? A gente comeu o resto do ontem do macarrão de ontem Chique E eu terminei de montar o quebra-cabeça Quantas peças tem esse daqui? Mil, quinhentos Não sei, tá ali na casa Bastante Hermione E agora eu tô comendo miojinho E já tá na hora de comer de novo, né? Eu fiquei jogando isso Fiquei jogando The Sims Agora eu tô comendo miojo E a gente vai assistir alguma coisa na TV Série, Fantástico, Big Brother Esse é o mal do domingo, né, Amor? E eu estava lá, ó Na mesa bagunçada O dia inteiro Escutando live de finanças O dia inteiro Inteiro nada Só tarde De manhã eu fiz o quê? Ah, mas de manhã eu tava dormindo E o dia começou Então eu fiquei estudando Nossa, o dia inteiro E eu tô de tabela Tô ali montando quebra-cabeça Mas eu tô escutando a live também Tá aprendendo Tá adquirindo conhecimento É isso aí E eu acordo cedo pra estudar Às vezes ela fica brava comigo Nossa, fica no computador Eu falo, mano Não, eu fico brava que você acorda cedo Tô Eu fico brava que você Tipo, até de domingo Não sei ficar comigo Eu assisti uma sériezinha Mas ontem você assistiu Então, gente Deixa o joinha no vídeo Se inscreve no canal Super bem E a gente vai encerrar o vlog por aqui Porque a gente não vai fazer mais nada A não ser assistir TV agora E continuar em casa Como sempre Amor Essa cachorra tá muito louca Essa cachorra é muito louca Amora Olha aqui, maluca Quem vai sair do Big Brother, amora? Hein? Quem você acha que vai sair desse paredão? É? Pronto A Gabi É I've been around You've stayed away É? É?